E aí galera, beleza? Ponto aqui, só vamos a mais um vídeo do jogo Catch the Fly Que é a nossa vida diária Então bora Estamos aqui onde paramos Já comecei a ouvir o nome Já estou morrendo Ué, agora Não, agora o que? Esperem galera Já voltei galera Consegui! Não, não é aqui Boa, agora sim Levou 18 Oh Dessa vez foi melhor, pronto Cuidado, cuidado Dessa vez foi ainda pior Gravando Não, não Traz a pele Não, mas traz como um vinho Não Dessa vez foi muito melhor Coitado, coitado, coitado A ideia era só juntar todas as moscas Não 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 Ficar mexendo põe E agora Tem outra Vai Rápido 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 Uma Uma Rápido 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 Rápido